Oi, pessoal, tudo bem? Hoje, a nossa videoaula é dessa saída de praia aberta, que a gente vai confeccionar utilizando o fio Anne da Círculo. Acompanhe aí na lateral do seu vídeo a lista de material completa que a gente vai precisar. E se você quiser ver outros modelos de saída de praia que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que tem aí no topo da sua tela. Pessoal, se você me seguia no Instagram até 2021 e percebeu que eu sumi de lá, é porque, infelizmente, a minha conta anterior já não existe mais. Mas eu estou de conta nova e estou aguardando você lá também. Busque no Instagram por arroba eu.biaferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela, e venha me seguir e acompanhar os meus trabalhos novamente. Curta, compartilhe, comente e vamos começar. Então, pessoal, você acompanha aí na nossa tela a nossa tradicional tabela de medidas padrão para os tamanhos PMG e GG. E essa tabela, pessoal, é referente à circunferência do busto, tá? Que é a medida que eu vou utilizar pra fazer a minha peça. Mas eu tenho duas observações em relação a isso. A primeira observação é aquela que eu sempre repito nas minhas aulas. Deixe as medidas da tabela pra usar em último caso. Como, por exemplo, você vai fazer a peça pra disponibilizar a pronta entrega. Mas se você for fazer encomenda, dê preferência a tirar a medida diretamente do corpo de quem vai utilizar. Isso vai diminuir a possibilidade de erro, tá bom, pessoal? E a segunda observação é que, embora eu esteja fazendo a minha peça levando em consideração a circunferência do busto, você precisa avaliar o que você quer pra sua peça. Por exemplo, se você tem um quadril com a circunferência muito maior do que o seu busto, e você quer que a peça feixe no quadril, então, o ideal é que, ao invés de você fazer a sua peça levando em consideração a circunferência do busto, você faça levando em consideração a circunferência do quadril, tá bom? Então, vamos começar. Eu tô aqui com uma corzinha diferente do trabalho que eu vou fazer, tá? Pra gente poder visualizar melhor, pra eu fazer a nossa amostra, nossa tradicional amostra que eu faço antes de passar pra peça principal, tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente vai tá trabalhando direto na peça principal. Então, depois que você decidiu o tamanho que você quer pra sua peça, qual circunferência você vai seguir, à medida que você precisa, você vai fazer um cordão de correntes que chegue nessa medida. Só que esse cordão de correntes, ele precisa ser múltiplo de 12. Ou seja, você vai fazer 12 correntes, 12 correntes, 12 correntes, até você alcançar a medida que você precisa. Alcançou a medida que você precisa, você vai adicionar esse total mais 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai pular as 4 primeiras correntes, e na 5ª corrente você vai fazer um ponto alto. Essas 4 correntes que você pulou, irão virar um ponto alto também. Ou seja, aqui a gente tem dois pontos altos pra iniciar a carreira. Vamos fazer uma correntinha. Vamos pular uma correntinha da base, e a partir da 2ª corrente, você vai fazer um grupo de 11 pontos altos. Olhem só, fiz o primeiro ponto alto, vou pra correntinha seguinte, vou fazer o segundo. Na correntinha seguinte, vou fazer o terceiro. Na correntinha seguinte, vou fazer o quarto. E assim você segue até você ter 11 pontos altos, tá? Lembrando que é um ponto alto pra cada corrente, tá? Cuidado pra não colocar ponto alto junto. E cuidado pra não pular ponto da base, porque senão vai fazer... É, vai, como eu posso dizer, vai sobrar ou vai faltar ponto lá na frente, respectivamente, tá bom? Aqui eu já tenho três, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Fez aqui os 11 pontos altos, você novamente vai repetir o espaço. Uma corrente, pula um pontinho da base, e a partir do segundo ponto, você vai repetir esse grupo de 11 pontos altos. Um ponto alto pra cada corrente da base. E você vai fazer isso aí até o final do seu cordão. 11 pontos altos e um espaço de uma corrente. 11 pontos altos e um espaço de uma corrente, tá bom? Vamos lá. Chegamos aqui no finalzinho da carreira, olhem só como tá aqui com grupos de 11 pontos altos. E agora a gente vai encerrar da maneira que a gente começou. Então, depois do último grupo de 11 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular o primeiro ponto da base. No segundo ponto, eu vou fazer um ponto alto. No terceiro e último ponto, vou fazer outro ponto alto. Terminando a carreira com dois pontos altos da mesma maneira que eu comecei, tá bom? Vamos agora pra segunda carreira. Vamos fazer três correntes pra subir, virar o trabalho. Essas três correntes já equivalem a um ponto alto. E é o primeiro ponto alto de seis pontos altos que eu vou precisar pra iniciar a carreira. Eu vou sobre o ponto alto seguinte e vou fazer o segundo. No espaço, eu vou fazer o terceiro. No primeiro ponto alto do primeiro grupo de 11, eu vou fazer o quarto. No segundo ponto alto, o quinto. No terceiro ponto alto, o sexto. E assim, eu tenho seis pontos altos. Vou fazer duas correntes, uma, duas. Vou pular dois pontos da base. E no terceiro ponto, eu vou fazer um ponto alto duplo, ok? Um ponto alto duplo. Vou repetir as duas correntes. Novamente, eu vou pular dois pontos da base. E a partir do terceiro ponto, eu vou fazer um grupo de sete pontos altos. A partir de agora, é sete pontos altos. Um, dois, três. Observe que o quarto ponto alto vai cair no espaço. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Olha só. E agora, o que você vai fazer até o final da carreira, é repetir esse trecho aqui, tá bom? Apenas no início, que a gente tem seis pontos altos. Até o final da carreira, a gente vai fazer sete pontos altos. Então, agora, eu vou repetir esse espaço aqui com duas correntes, pula dois pontos da base. E no terceiro ponto, um ponto alto duplo. Duas correntes. Pula dois pontos da base. E a partir do terceiro ponto, a gente começa novamente o grupo de sete pontos altos. E vai assim até o final, tá bom? Vamos lá. Tô chegando aqui no finalzinho da carreira. Observe que aqui eu fiz o último ponto alto duplo e as duas correntes de separação. E agora, eu vou encerrar a carreira da mesma maneira que eu comecei, ou seja, com seis pontos altos. Primeiramente, eu vou pular os dois primeiros pontos da base. E a partir do terceiro ponto, eu começo a fazer os pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. O quarto, como eu já disse, vai ficar no espaço. E pra encerrar, o quinto. Sobre o último ponto alto da base, o sexto. Ficando dessa forma aqui. Agora, vamos pra terceira carreira. Na terceira carreira, a gente faz três correntes pra subir. Vira o trabalho. Vai pro ponto alto seguinte e faz o segundo ponto alto. Já que as três correntes pra subir equivalem ao primeiro ponto. Vai pro ponto alto seguinte, faz o terceiro ponto alto. No ponto alto seguinte, o quarto. E assim, a gente inicia a carreira com quatro pontos altos. Fez os quatro pontos altos pra iniciar a carreira. Agora, a gente vai fazer três correntes. Uma, duas, três correntes. Aqui na frente, a gente tem o ponto alto duplo. Você vem antes do ponto alto duplo e vai fazer um ponto baixo. Sobre o ponto alto duplo, a gente vai fazer o segundo ponto baixo. E depois do ponto alto duplo, a gente vai fazer um terceiro. Vamos novamente fazer três correntes. Pular os dois primeiros pontos do grupo de sete pontos altos. E no terceiro ponto, a gente vai fazer três pontos altos. A partir dele, tá? Três pontos altos. É um ponto alto pra cada ponto. Ficando dessa forma aqui. Então, agora é só você repetir. Vamos fazer três correntes. Antes do ponto alto duplo, a gente faz um ponto baixo. Sobre o ponto alto duplo, a gente faz o segundo ponto baixo. E depois do ponto alto duplo, a gente faz o terceiro ponto baixo. Três correntes. Pula dois pontos da base. E a partir do terceiro ponto, a gente faz três pontos altos. E repete isso aqui até o final da carreira. Estamos chegando aqui no finzinho da carreira. Fiz os três pontos baixos. Fiz as três correntes. Vou pular os dois pontos altos do grupinho de seis, que encerrou a carreira de baixo. E a partir do terceiro ponto, eu vou fazer quatro pontos altos pra encerrar essa carreira da mesma maneira que eu comecei. Um ponto alto pra cada ponto da base, tá bom? Pronto. Olha só. Vamos agora pra quarta carreira. E a quarta carreira é muito simples. A quarta carreira, você vai repetir a terceira carreira. Então, vamos aqui fazendo três correntes pra subir. Vamos virar o trabalho. Vamos colocar um ponto alto sobre cada ponto alto da base. Ou seja, mais uma vez, a gente vai iniciar a carreira com quatro pontos altos. Vamos repetir as três correntes. Uma, duas, três. Olhem só. Vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto baixo da base. Um. Dois. Três. Vamos repetir as três correntes. Vamos aqui, novamente, colocar um ponto alto pra cada ponto alto da base. Dessa vez, a gente vai fazer um grupinho de três pontos altos. Novamente, a gente faz três correntes. Repetimos aqui o ponto baixo. Um. Dois. Três. E assim, a gente vai seguindo, pessoal, até o final da carreira. Vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui, a gente já está com quatro carreiras concluídas. A quarta, exatamente igual à terceira. E agora, a gente vai pra quinta carreira, tá? Vamos subir aqui fazendo três correntes. Virar o trabalho. E vamos fazer aqui um grupo de seis pontos altos. A gente já tem aqui o primeiro ponto. Vamos fazer mais seis. O segundo ponto alto fica sobre o segundo ponto da base. O terceiro ponto alto sobre o terceiro ponto da base. O quarto ponto alto sobre o quarto ponto da base. O quinto ponto alto vai ficar na primeira correntinha das três que a gente fez na carreira anterior. E o sexto ponto alto na segunda correntinha. Ficando dessa forma aqui. Duas correntes. Uma, duas. Sobre o ponto baixo central, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Vamos repetir duas correntes. E aqui, olhem só, a gente tem aqui aquelas três correntinhas. Você vai pular a primeira correntinha e na segunda você vai fazer um ponto alto. Na terceira, você vai fazer outro ponto alto. Você vai fazer um ponto alto pra cada um desses pontos altos aqui do grupo de três da carreira anterior. Totalizando aqui, pessoal, cinco pontos altos. Só que você precisa de sete. Então, você vai fazer o sexto na primeira correntinha. E o sétimo na segunda correntinha. Ficando dessa forma. E aí, é só repetir. Duas correntes. Um ponto alto duplo no ponto baixo central. Duas correntes. Um ponto alto na segunda correntinha, tá? Conta aqui de baixo pra cima na segunda correntinha. Um ponto alto na terceira correntinha. Um ponto alto pra cada ponto alto do grupo de três que você fez na carreira anterior. Totalizando cinco. O sexto você faz na primeira correntinha. O sétimo você faz na segunda. E assim você segue até o final da sua carreira. Pronto, pessoal, olhem só. Encerrei aqui a carreira com seis pontos altos da mesma maneira que eu comecei. Agora, a gente vai pra sexta carreira pra gente poder fechar isso aqui, tá bom? Vamos fazer aqui três correntes pra subir. Que equivale a um ponto alto, virar o trabalho. E fazer um ponto alto sobre o segundo ponto. Iniciando assim a carreira com dois pontos altos. Vamos fazer uma correntinha. Vamos pular o primeiro ponto da base. E a partir do segundo, você vai fazer onze pontos altos. Então, eu venho aqui sobre o segundo ponto livre da base. E vou fazer um ponto alto. No terceiro ponto livre da base, eu vou fazer o segundo ponto alto. No quarto ponto livre da base, eu vou fazer o terceiro ponto alto. Aqui eu tenho duas correntes. Vou fazer dois pontos altos nesse espaço. Um, dois. Vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto duplo. Que vai ser o meu sexto ponto alto. Mais dois pontos altos aqui no espaço. O sétimo e o oitavo. O nono ponto alto, eu vou colocar sobre o primeiro ponto alto da base. O décimo sobre o segundo. E o décimo primeiro sobre o terceiro. Ficando dessa forma aqui. Você observa que esse grupo aqui de onze pontos altos está exatamente na mesma direção do grupo de onze pontos altos da primeira carreira. O que a gente tá fazendo é uma repetição da primeira carreira, tá? Uma corrente. Pula um ponto da base. E a partir do terceiro ponto, a gente começa tudo de novo, tá, pessoal? Tudo igual o grupo de onze pontos altos. E a gente segue dessa forma até o final da carreira. No final da carreira, a gente vai encerrar ele com dois pontos altos da mesma maneira que a gente começou. Exatamente como a gente fez aqui nessa primeira carreira, tá bom? Vamos completar. Pronto, pessoal. Aqui a gente já finalizou a faixa da nossa peça, tá bom? Agora, a gente vai passar pro ponto principal. Vamos iniciar aqui a carreira fazendo três correntes pra subir. Vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto alto no ponto seguinte. Vamos fazer uma correntinha e vamos colocar dentro desse espaço aqui mais um ponto alto. É como se fosse aqui a metade de um V, tá bom? Vamos fazer duas correntes, pular dois pontos da base e no terceiro ponto a gente vai fazer um ponto baixo. Olha só. Duas correntes, pula dois pontos e no terceiro ponto a gente faz um V com um ponto alto, duas correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Ficando dessa forma aqui. Duas correntes, pula dois pontos da base e no terceiro ponto a gente faz um ponto baixo. Duas correntes, pula dois pontos da base e aqui agora a gente tem um espaço, a gente vai sempre contar esse espaço como ponto, tá, pessoal? Aqui a gente tem uma correntinha, a gente tem um ponto. Então, quando a gente fala ponto, a gente tá levando tudo em consideração, corrente e ponto alto. Nesse ponto a gente vai fazer um V, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes, pula dois pontos da base e no terceiro ponto, um ponto baixo. E a gente vai fazer só isso aqui nessa carreira, tá bom, pessoal? Esses V, ok? Então, vamos lá até o final. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz o ponto baixo, fiz duas correntes, vou pular dois pontos da base. Aqui a gente tá no último espaço da carreira anterior. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um ponto alto nesse espaço, uma corrente, e aí a gente vem pra sobre esses dois pontos altos que encerram a carreira anterior e vamos fazer sobre ele um ponto alto pra cada um. A gente tá encerrando aqui a carreira da mesma maneira que a gente começou, tá bom? Com os dois pontos altos e aquele meio V, ok? Ficando dessa forma aqui. Pessoal, eu vou começar aqui a recontagem de carreira, tá bom? Você vai aqui esquecer agora essa faixa e a gente vai começar a contagem novamente a partir dessa carreira que a gente acabou de fazer. Então, essa carreira que a gente acabou de fazer, que foi uma carreira só de vez, vai ser a primeira carreira do nosso ponto principal. Vamos agora pra segunda carreira, vamos fazer três correntes pra subir, vamos virar o trabalho e vamos fazer um ponto alto sobre o ponto alto seguinte. Pessoal, a gente vai sempre começar a carreira com esses dois pontos altos, tá bom? Sempre começar com esses dois pontos altos. Aqui, na metade do V, a gente vai colocar mais dois pontos altos dentro dele. Esses dois pontos altos que a gente tá fazendo dentro da metade do V, é a metade de um bloco de quatro pontos altos, tá bom? Que a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos fazer agora cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pro ponto V em seguinte, olhem só, o ponto em V, e dentro dele a gente vai fazer um bloco de quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Terminou o bloco de quatro pontos altos? Repete cinco correntes, uma, duas, três, quatro, cinco. Vai pro V seguinte, e faz outro bloco de quatro pontos altos. E é isso aqui que você vai fazer até o final da carreira, tá? Um bloco de quatro pontos altos sobre o V, cinco correntes, passa pro próximo V, e repete o bloco de quatro pontos altos. Vamos lá. Pronto, tô chegando aqui no finalzinho da nossa segunda carreira. Fiz aqui as cinco correntes depois do nosso último bloco de quatro pontos altos. Venho aqui dentro do meio V e vou fazer dois pontos altos, a metade do bloco. E aí, eu concluo a carreira com dois pontos altos, um ponto alto pra cada ponto da base. Assim como a gente começa sempre a carreira com dois pontos altos, a gente também vai sempre encerrar com esses dois pontos altos. Pessoal, a nossa próxima carreira é novamente uma carreira só de V, só que ela não vai ser necessariamente exatamente igual a essa. Ela vai começar e terminar um pouquinho diferente, porque a gente não quer que os Vs fiquem na mesma direção, tá bom? É só isso a diferença dela, o começo e o final, ok? Então, aqui a gente já sobe fazendo as três correntes pra subir. E o ponto alto seguinte, pra gente ter os dois pontos altos iniciais da carreira. Vamos fazer aqui, pessoal, duas correntes, uma, duas. E aqui na base, a gente tem quatro pontos altos. Os dois pontos altos que são os dois pontos altos iniciais da carreira, e os dois pontos altos que representam a metade de um bloco. A gente vem entre eles e faz um ponto baixo. Dessa forma aqui, tá? Vamos fazer duas correntes. Aqui na frente, a gente tem cinco correntes. A gente vem na terceira, que é a correntinha central, e faz um ponto alto. Duas correntes, e no mesmo lugar, a gente faz outro ponto alto. Ficando aqui dessa forma. Vamos fazer duas correntes. Aqui a gente vem no bloco de quatro pontos altos, e pula os dois primeiros pontos altos, colocando aqui a agulha no centro do bloco, e fazendo um ponto baixo. Ficando dessa forma aqui, tá, pessoal? E é isso aqui que a gente vai repetir até o final da carreira. Duas correntes. Na terceira corrente das cinco, a gente vai fazer um V, com um ponto alto, duas correntes, e um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes. No centro do bloco, depois dos dois primeiros pontos altos, antes dos dois últimos, a gente faz um ponto baixo. E a gente segue isso aqui até o final da carreira. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira. Olhem só, fiz o V, fiz as duas correntes. Venho aqui depois dos dois primeiros pontos altos, e faço um ponto baixo. Faço duas correntes, e encerro a carreira com os dois pontos altos. Um. Dois. Dessa forma aqui. Olhem só. Agora, a gente vai pra próxima carreira. A nossa quarta carreira é uma carreira, novamente, só de blocos. Porém, também tem aquela diferençazinha no início e no final da carreira, pra que eles não fiquem na mesma direção. Então, eu vou fazer aqui os dois pontos altos iniciais da carreira. Vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Vou direto pro V, e aqui no V eu já faço o bloco completo, com quatro pontos altos. Três. Quatro. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pro próximo V e faço o bloco. Aqui, você já conhece, tá? É só o comecinho e o final da carreira que tem diferença. E a gente segue isso aqui até o final. Estamos chegando aqui no finalzinho da carreira. Fiz aqui o último bloco. Vou fazer três correntes, encerrando a carreira da mesma maneira que eu comecei. E vou fazer os dois últimos pontos altos sobre os dois últimos pontos altos da base. Pessoal, a gente tem aqui quatro carreiras do ponto principal da nossa peça, tá bom? Uma, duas, três, quatro. O que a gente vai fazer de agora em diante é repetir essas quatro carreiras, tá? Repetir exatamente como elas são. A quinta carreira que a gente vai fazer agora, ela é exatamente igual a primeira. A quinta carreira, ela começa e termina da mesma forma. A sexta igual a segunda, a sétima igual a terceira, a oitava igual a quarta. E a partir da nona, a gente começa a repetir tudo de novo. Repetindo elas de quatro em quatro, tá bom? Eu vou começar aqui a quinta carreira só pra vocês verem como ela é exatamente igual a primeira. Vou iniciar aqui, novamente, com os dois pontos altos. Aqui, as três correntes que formam o primeiro ponto alto. E aqui, o segundo ponto alto. Vou fazer uma correntinha e vou fazer um ponto alto na primeira correntinha aqui da base. Fazendo aqui aquele meio V, tá? Exatamente como a gente começou aqui a primeira carreira. Você vê que tá na mesma direção. Vamos fazer aqui três correntes. Vamos fazer um ponto baixo no centro do bloco. Você pode ver que esse ponto baixo está na mesma direção do ponto baixo aqui. Duas correntes e um V na terceira corrente do cordãozinho de cinco. Você pode ver aqui que esse V tá na mesma direção do V da primeira carreira. E assim segue, tá, pessoal? Você vai seguir, vai concluir essa carreira e vai repetir as outras. Você vai repetir até você chegar no tamanho que você precisa. E como é que você vai saber o tamanho que você precisa? Pessoal, essa faixa aqui, eu vou fazer ela pra ficar mais ou menos na direção da cintura. Mas é você que vai decidir onde você quer que essa faixa fique, tá? Depois que você decidir onde você quer que essa faixa fique no seu corpo, você vai começar a trabalhar o ponto principal. Você vai trabalhar esse ponto principal até você chegar no momento de abrir as cavas do braço, tá bom? Você vai trabalhar até você abrir as cavas do braço. Eu quero chamar a atenção de vocês pra uma coisinha aqui. Você deve tá percebendo que quando a gente começou a fazer o ponto principal, o trabalho começou a abrir. Ele está abrindo porque o cordãozinho de cinco correntes deixa ele mais largo. Entretanto, pessoal, isso não é nenhum problema, tá? Não é nenhum problema. Por quê? Porque lá pra frente, quando a gente já estiver fechando o trabalho, esses cordãozinhos, eles vão ficar dessa forma aqui, olhem só. Eles vão ficar assim pra cima, vão ficar puxadinhos pra cima. E aí, você pode ver que aí ele já vai acertando o tamanho e já vai ficando reto, tá? Então, você não se preocupa com isso. Um outro detalhe é que, como eu já falei, é você que vai decidir o tamanho que você quer o seu trabalho, a posição que você quer a sua faixa. Mas, eu gostaria que você deixasse como última carreira trabalhada, essa carreira aqui, onde a gente faz os blocos, tá? Por quê? Porque é a parte dela que eu vou ensinar a abrir as cavas do braço. É possível fazer sobre as outras carreiras, abrir sobre a outra carreira, carreira de V? Sim, é possível. Mas aí, você já vai ter que se virar sozinha se você escolher fazer sobre ela, tá bom? Eu tô pedindo pra você deixar a última carreira trabalhada, a carreira de bloco, porque aí você já consegue me acompanhar aqui. Só por isso, tá? Mas é possível fazer com qualquer carreira. Então, você vai fazer o seu trabalho até você chegar no momento de abrir a sua cava. Aí, você vai colocar o seu trabalho na mesa. Vai arrumar do jeito que eu tô arrumando aqui, tá bom? Pra que ele fique reto, tá? É necessário que ele fique reto. Ok? Você vai dar uma arrumadinha pra que ele fique reto, vai puxar aqui os pontinhos. Por quê? Porque a gente vai medir a posição das cavas. Então, é necessário que ele fique certinho. Se ele ficar aberto, você pode se enrolar. Então, é ideal que ele fique assim, puxadinho, pra que você consiga medir, tá bom? Então, você terminou seu trabalho, chegou no ponto de abrir a cava, você arruma aí na mesa do jeito que eu tô falando, tá bom? Eu vou encerrar a nossa amostra por aqui e vou vir com o meu trabalho principal, arrumando do jeito que eu tô falando aqui pra vocês, tá bom? Meu trabalho principal já com a nossa corzinha e ele do tamanho correto. Pronto, pessoal. Olhem só aqui o meu já mais adiantado. O meu já está na altura que eu quero pra poder abrir a minha cava. Vou passar aqui a medida pra vocês, só pra vocês terem como referência, tá? Mas, a partir do momento em que eu terminei a barra, que eu iniciei o ponto principal, eu fiz aqui... Oito centímetros e meio do ponto principal, tá bom? Oito centímetros e meio, só pra você ter como referência, tá, pessoal? Então, pessoal, o que que você vai fazer agora? Como eu falei pra vocês, vocês iriam iniciar a peça de acordo com a circunferência do busto ou do quadril, dependendo do que você escolheu. Vocês vão pegar a fita métrica e vocês irão medir a medida que deu o trabalho de vocês agora, tá? Vocês podem medir pela barra. Por que que vocês vão medir? Porque, provavelmente, deve ter perdido um pouquinho do tamanho inicial, tá bom? Então, é sempre bom que você meça novamente pra ter certeza da medida que está dando. No meu caso aqui, o meu tá com setenta e cinco centímetros. Medindo aqui sem esticar, tá dando setenta e cinco centímetros. Se eu for esticar, vai dar mais. Mas, medindo aqui, tá dando setenta e cinco centímetros. O que que eu vou fazer? E você também vai fazer na sua casa com a sua medida. Você vai pegar a sua medida e vai dividir por quatro. No meu caso, setenta e cinco dividido por quatro é igual a dezoito centímetros. Você não precisa considerar o que vem depois da vírgula, caso a sua divisão dê um número fracionado, tá bom? Então, considera só o que vem antes da vírgula, ok? Então, eu vou pegar esses dezoito centímetros aqui na fita métrica. Olhem só, dezoito centímetros. E vou medir de fora pra dentro. Vou aproximar aqui a câmera nessa região pra vocês verem melhor. Olhem só aqui. Ó, dezoito centímetros. Observe que não está esticado o trabalho, tá bom? Tá reto. Dezoito centímetros. Eu vou colocar o marcador na alça de cinco correntes. Aí, eu escolho a alça que tá mais próxima da minha medida. Então, a minha alça mais próxima é essa bem aqui. Então, eu venho e coloco nela. Eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado. Só que do outro lado, pra ser mais prático, eu não vou usar a fita métrica. Eu vou simplesmente contar quantos espaços eu tenho até chegar no espaço que tem aqui o marcador. Então, aqui eu vejo o seguinte. Eu tenho aqui o primeiro espaço, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E o meu marcador está no sétimo espaço. Então, agora eu vou pro outro lado. Olhem só. E vou contar aqui o sétimo espaço pra colocar mais o marcador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No sétimo espaço, eu coloco o marcador. Nesse momento aqui, pessoal, olhem só. Agora, não tem problema mais eu esticar ou encolher, porque já está marcado. Nesse momento aqui, eu já tenho as duas cavas do braço. Eu venho aqui, onde tá o meu fio, porque eu não arrematei o fio, tá, pessoal? E agora, eu vou trabalhar até eu chegar no marcador. Pronto, pessoal, estamos chegando aqui no marcador. E o que que eu vou fazer aqui? Fiz o ponto baixo sobre o bloco. Vou fazer duas correntes. Venho aqui na terceira corrente das cinco. Lembrando de onde está o marcador. E eu vou fazer um ponto alto. Só que, eu não vou completar o V, tá bom? Eu vou daí, já vou voltar. Pra voltar, eu vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vou virar o trabalho. E venho direto sobre o primeiro V, onde eu vou fazer um bloco. E aí, depois desse bloco, eu sigo o nosso trabalho normalmente, tá bom? Prestem atenção no que eu vou falar agora. Eu vou finalizar normalmente. Quando chegar aqui, eu vou encerrar da mesma maneira que a gente vem encerrando. E vou voltar normalmente. Quando esse vídeo voltar, daqui alguns segundinhos, eu já vou estar me aproximando novamente aqui, tá bom? Pra você não se confundir. Você vai, chegou no decote, você volta. E quando você voltar, a gente vem novamente pra cá, pro lado da cava, ok? Pronto, pessoal. Olhem só aqui o nosso trabalho. Aqui está o marcador, meu marcador. Aqui onde a gente fez a diminuição. E aqui é o primeiro bloco que a gente fez quando a gente saiu da diminuição. Na carreira anterior. Agora, a gente já está voltando. A gente foi ali no decote e já voltou. E aqui, a gente está antes do último bloco da diminuição, tá bom? O que que a gente vai fazer aqui? Aqui é a hora da gente fazer um V. Só que aqui, pessoal, a gente vai fazer a nossa última diminuição. Então, como é que a gente vai fazer a nossa última diminuição? Eu fiz aqui as duas correntes. Fiz um ponto alto na terceira corrente das cinco. Só que eu vou fazer aqui apenas mais uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Eu estou fazendo aqui, pessoal, a metade de um V. A metade de um V. Da mesma maneira que a gente fazia aqui, ó. Em o início de algumas carreiras, a gente fazia a metade do V. A gente está fazendo a mesma coisa aqui. A metade de um V. Vou dar duas laçadas na agulha. E venham aqui nesse espaço do bloco pra fazer um ponto alto duplo, tá? Olhem só. Isso aqui é a nossa diminuição, ok? A partir de agora, a gente já não vai mais diminuir. A não ser que você queira, tá? Se você quiser continuar diminuindo, você segue o raciocínio, tá? Segue o que a gente fez aqui e vai aumentando a sua diminuição. Mas, a partir de agora, eu já não vou mais diminuir. Eu vou seguir reto do lado da cava. A partir de agora, eu vou seguir reto do lado da cava. E o que que eu vou fazer? Vou fazer aqui três correntes, que equivale a um ponto alto. Vou virar o trabalho. Vou fazer um ponto alto sobre aqui o primeiro ponto alto do V, tá? Desse meio V. Esses dois pontos altos aqui, são os dois pontos altos que a gente sempre faz no início da carreira, tá bom? Quando a gente trabalha de forma reta, a gente sempre começa a carreira com dois pontos altos, certo? Como a gente vai passar a fazer reto aqui novamente, novamente a gente traz os dois pontos altos iniciais. E agora, eu vou fazer os dois pontos altos de dentro do meio V, tá? Os dois pontos altos de dentro do meio V. Essa carreira aqui, pessoal, que eu tô fazendo agora, ela tá começando aqui exatamente igual a nossa segunda carreira dessa parte aqui. Com os pontos principais, tá bom? Então, é exatamente igual, que é a primeira carreira de blocos, que é a segunda carreira no total, dependendo da maneira que você estiver contando, ok? Então, aqui eu tenho os dois primeiros pontos altos que a gente vai sempre fazer, quando a gente estiver do lado da cava. E os dois pontos altos que a gente coloca no centro do meio V, tá bom? Aqui a gente segue normalmente cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos pro próximo V e vamos fazer um bloco. E aqui a gente segue, tá? Normalmente. Dessa vez, pessoal, o que que a gente vai fazer? A gente vai parar de diminuir do lado da cava e vai começar a diminuir do lado do decote, ok? Então, eu vou seguir, quando eu chegar aqui no lado do decote, a gente volta. Estamos chegando aqui, pessoal, do lado do decote, e como eu disse ainda há pouco, a gente vai começar a fazer diminuição nesse lado agora. Aqui, eu quero explicar uma coisinha pra vocês. A minha carreira de bloco, esse aqui é meu último bloco antes de chegar aos dois pontos altos que encerram a carreira. A distância desse bloco pros dois pontos altos é de cinco correntes. Mas, pode ser que, no seu caso, você esteja naquela carreira que a distância do bloco e os dois pontos altos é de três correntes. No caso, essa aqui, olhem só. Nós temos as carreiras de blocos colocadas em posições diferentes, tá? Então, pode ser que você esteja nessa carreira onde a distância é de três correntes, ou nessa aqui, igual a minha, onde a distância é de cinco. Se a sua distância for de cinco correntes, você vai fazer o seguinte. Você vai laçar a agulha no fio quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. Pra fazer um ponto alto quátro, tá bom? Aí, você vai fazer esse ponto no primeiro ponto alto dos dois que encerram a carreira. E você vai parar quando você tiver com duas laçadas na agulha. Olhem só. Duas laçadas na agulha. Aí, você vai fazer mais um ponto alto quatro. Olhem só. Um, dois, três, quatro. E agora, você vai pro último ponto. E vai fechar todos, tá? Vai fechar todos. Quando restar três laçadas na agulha, quando restarem três laçadas na agulha, você vai pegar mais uma e vai fechar tudo de uma vez. Dessa forma aqui. Qual é a diferença pra quem tem a distância de cinco correntes com a minha, como pra quem tem a distância de três correntes? A diferença é que pra quem tem a distância de três correntes, você só vai precisar fazer ponto alto duplo, tá? Faz o primeiro ponto alto duplo, parando com duas correntes. Faz o segundo ponto alto duplo e fecha tudo junto. Tá, pessoal? É a mesma coisa. A única diferença é que aqui eu usei ponto alto quatro, porque eu estava mais distante, mas se você tiver mais perto, você usa o ponto alto duplo, tá bom? Então, agora, vamos dar continuidade, porque aqui é a única diferença que a gente vai ter, o resto é tudo igual. Agora, a gente vai fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Virar o trabalho. E no centro do bloco, a gente vai fazer um ponto baixo. Duas correntes. Na terceira corrente aqui, do cordãozinho de cinco, você vai fazer o V. E assim, você segue até você chegar lá próximo do decote, tá bom? Lembrando que lá no decote, a gente já está reto. Olha só, a gente já está reto. Você vai fazer o trabalho aqui reto, como eu já mostrei, não vou mais focar aqui, porque eu já mostrei durante todo o trabalho como é que se faz reto, tá? Eu deixei aqui exatamente igual ao que a gente vem trabalhado, justamente pra você não se perder. E aí, você sobe normalmente e volta. Quando a gente estiver se aproximando aqui, mais uma vez, do decote, a gente volta. Pronto, pessoal, olha só. A gente tá chegando aqui, novamente, do lado decote. Como eu falei, eu fui trabalhar até a cava, fiz o trabalho reto e voltei. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Só que a única diferença é que agora a gente vai fazer apenas ponto alto duplo, tá? Então, eu vou aqui laçar duas vezes. Aqui, a gente tem as cinco correntes. Eu vou pular a primeira, vou pular a segunda. E na terceira correntinha, eu vou fazer o ponto alto duplo. Só, fiz o ponto alto duplo, isso aqui é pra todo mundo, tá? Fiz o ponto alto duplo, vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Eu vou fazer aqui em cima e eu vou seguindo dessa forma até eu parar de fazer diminuição, tá? Aqui, agora, a gente vai só repetindo esse trecho aqui. Cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o trabalho. Faço um ponto baixo no meio do bloco. Faço duas correntes, faço um V na terceira corrente das cinco e sigo até a cava do braço. Cheguei na cava do braço, subo reto e volto, tá? Quando eu chegar aqui, novamente, no decote, mais uma vez eu volto pra mais uma vez mostrar como vocês irão fazer aqui. É exatamente igual o que a gente acabou de fazer, mas eu vou mostrar de novo. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Aqui é a parte da cava, pra vocês verem o que a gente fez. Olhem só. Do lado da cava. Pra não restar dúvida. E aqui a gente já tá de novo do lado do decote, onde a gente faz a diminuição. Como eu expliquei ainda agora, a gente agora se faz só repetir esse trecho aqui até parar de diminuir. Então, eu fiz aqui o bloco, vou fazer o ponto alto duplo na terceira correntinha. Fiz o ponto alto duplo, vou fazer cinco correntes. Viro o trabalho, faço o ponto baixo no meio do bloco. Faço duas correntes. E vou fazer o V e assim a gente continua. Então, pessoal, é isso aí, tá bom? A sua diminuição aqui do lado do decote, você vai fazer dessa forma, tá bom? Aí, vocês vão parar quando? Vocês vão parar no momento em que essa parte aqui, que vai ficar no ombro, for o suficiente pra você, tá bom? No momento em que você achar que é o suficiente pra você, lembrando que vai ficar o fechamento do ombro. Aí, você para. E a gente volta pra gente dar continuidade, tá bom? Vou aqui antecipar o meu trabalho. Pronto, pessoal. Olhem só aqui o meu trabalho, aqui é o lado da cava, aqui do decote, tá bom? Eu vou parar aqui, tá? Eu vou parar a diminuição aqui. E agora, eu vou seguir reto, ok? Pra seguir reto, pessoal, eu vou deixar aqui, vou mostrar pra vocês aqui, como é que eu vou deixar... Esse canto aqui, esse lado aqui do decote que a gente tá fazendo a diminuição... Exatamente igual a parte reta que a gente vem fazendo, pra que você consiga fazer sozinho, tá bom? Exatamente igual a uma das partes, pra que você consiga seguir o seu trabalho sozinho, ok? Então, você vai fazer isso. Quando você chegar em uma carreira que você achar que já tá bom de diminuir, que já tá bom de diminuir, que já é o tamanho suficiente pra fechar no seu ombro... O que que você vai fazer? Olhem só. Fiz aqui o bloco, fiz aqui o ponto alto duplo, vou fazer aqui três correntes pra subir. Essas três correntes equivalem a um ponto alto. E já é o primeiro ponto alto daqueles dois pontos altos que a gente sempre faz no começo da carreira, quando a gente segue reto. E a gente vai aqui pro primeiro ponto alto do grupo de quatro, e vai fazer um ponto alto. Vai fazer duas correntes, e vai fazer um ponto baixo no centro aqui do bloco, tá bom? No centro do bloco. Ficando dessa forma aqui. Aí, você vai fazer duas correntes, e recomeça a fazer o V. Essa carreira aqui, pessoal, esse início aqui que vocês estão vendo, ele é exatamente igual... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A segunda carreira do V, tá bom? A segunda carreira do V, que é a terceira carreira, se contar todas as carreiras, entendeu? Exatamente igual, isso aqui, esse início aqui, tá bom? Então, vocês agora vão seguir reto, novamente, dos dois lados. Seguir reto, novamente, dos dois lados. Mas vocês irão seguir reto até quando? Até quando você vai fazer esse trabalho aqui, seguindo reto? Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a minha sugestão de altura da cava. Para os tamanhos P, M, G e GG. Mas você pode pegar aí uma roupinha que tem uma cava que você gosta, tirar a medida por ela. Você pode medir você mesmo, pedir a sugestão pra sua cliente, enfim. E aí, se você tiver a medida, se você for usar a medida da tabela, o que você vai fazer? Eu, por exemplo, vou fazer mais ou menos 20 centímetros. 20 e 21 centímetros, que é o ideal pro meu manequim. Então, eu vou colocar a medida aqui, bem onde eu coloquei o marcador. Olhem só, o zero, bem onde eu coloquei o marcador. E eu vou trabalhar isso aqui, até eu alcançar os 20 centímetros que não estão aparecendo aqui na tela. Olhem só, bem aqui os 20 centímetros. Não tá dando pra ver direito, tá um pouquinho distante, a minha fita médica é fininha. Mas tá bem aqui os 20 centímetros. Então, eu vou trabalhar isso aqui, até eu alcançar essa medida. E você vai fazer a mesma coisa. Você vai trabalhar até alcançar a medida que você precisa. Ok, pessoal? Então, é assim que a gente vai fazer essa parte. A gente vai finalizar. E aí, a gente volta pra poder dar continuidade, ok? Vamos lá.